No ar, a voz da cidadania, um programa produzido pela Promotoria de Justiça de Violência Doméstica. Apresentação, doutor Franklin. Hoje nós vamos falar sobre a documentação que a mulher em situação de violência deve levar para a delegacia de polícia para facilitar o seu atendimento em relação ao pedido de medida protetiva. Bom, sempre que for possível, a mulher em situação de violência deve comparecer à delegacia com alguns documentos necessários. Por exemplo, documento de identificação, cópia da cestidão de nascimento ou documento de identidade dos filhos, cópia da cestidão de casamento, se vou casada, ou outro documento que comprove a existência da união estável. Bom, com esses documentos, é claro, vai ser mais fácil para ela e para o juiz decidir sobre eventuais pedidos de medida protetiva que envolvem alimentos, por exemplo, provisórios, que ela leva ao comprovante de que aquela criança é filha do agressor. É muito mais fácil para o juiz decretar o provisional em favor da mulher e dos filhos e também decidir sobre a questão de guarda provisória busca e apreensão de crianças envolvidas. Infelizmente, é muito comum que a mulher em situação de violência de gênero tenha seus documentos e documentos dos filhos destruídos ou retidos pela pessoa acusada de agressão. Desta forma, de forma preventiva, a mulher deve criar um endereço eletrônico, um e-mail, e enviar a cópia digitalizada desses documentos ou deixá-lo, uma cópia com alguém de confiança, a mãe, uma vizinha, uma tia. Nesses casos, a mulher deve informar a situação durante o seu atendimento e, dependendo do caso, será solicitada uma medida de busca e apreensão desses documentos que estão em poder do agressor de terceiros ou será encaminhada dentro da rede de serviços para a obtenção da segunda via dos seus documentos? Exatamente, porque hoje uma segunda via de documentos sempre é muito cara e, às vezes, a mulher não tem condições de gastar esse dinheiro com a documentação. Bom, no próximo programa A Voz da Cidadania, nós vamos falar qual o prazo de duração das medidas protetivas. Um grande abraço e até a próxima!